A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Olá, amigos da Oeste. Primeiro assunto de hoje, a arrecadação federal do ano passado. Foi inferior à do ano anterior. Segundo os próprios dados oficiais, corrigida a inflação, menos 12 centésimos por cento, ou 0,12, inferior. E o governo atual só pensa em arrecadar, não pensa em cortar, em cortar a despesa. A continuar assim, o déficit vai ser maior ainda. Já foi um déficit gigantesco, de duzentos e trinta e tantos bilhões. Se não cortar, não adianta. Queria tirar da nação o dinheiro para sustentar um Estado inchado, um Estado gastador. Quando deveria ser um Estado com uma gordura suficiente para lhe dar agilidade para prestar bons serviços públicos. Bom, outro assunto é a cassação, pela terceira vez, do mandato do senador de Roraima, Antônio Denário. Interessante que o nome dele não é esse, ele é de Anápolis. Ele foi para Roraima pelo Bamerindus, depois ele saiu, deixou de trabalhar em banco, mas pôs uma imobiliária, uma corretora, se não me engano, de nome Denário, que quer dizer dinheiro. E acabou pegando o apelido e ele usou esse apelido como força política. A cassação, por parte do Tribunal Regional Eleitoral, pega ele e o vice. Só que eles continuam no cargo porque não transitou em julgado ainda no TSE. Tem que ir para o Tribunal Superior Eleitoral. Bom, e a grande questão é, em outro tribunal, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, como é que o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro tem como conselheiro? E como é que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro botou de volta no Tribunal de Contas alguém preso, acusado de corrupção? Como esse senhor Domingos Brazão, ex-deputado estadual do MDB, fez campanha para Dilma junto com Eduardo Cunha, ajudou como conselheiro do Tribunal de Contas, Sérgio Cabral, omitindo muita coisa do Sérgio Cabral, que depois a justiça apurou. Teve preso pela Lava Jato e foi reintegrado no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro em março do ano passado. E agora o Rony Lessa, segundo o noticiário, no curso da delação premiada, entregou finalmente quem mandou matar Marielle. Ele executou, o Rony Lessa, o outro que já está preso pilotou o carro, e tem um terceiro que deu as informações sobre o paradeiro da vereadora. Com isso encerra a questão, depois de seis anos de muita fofoca. Eu acho, por exemplo, que Bolsonaro está com uma grande oportunidade de beneficiar obras sociais da mulher dele, a Michelle, com ações na justiça por indenização em crimes contra a honra. Porque ainda ontem, anteontem, eu vi pessoas que supostamente deveriam ser sérias, porque têm longa carreira jornalística, dizendo, Bolsonaro está tremendo porque o Rony Lessa vai dizer quem foi que mandou matar. O que é isso? É uma insinuação muito clara, muito explícita. E é crime contra a honra, sem dúvida. Pode aproveitar essa oportunidade. Agora eu fico boquiaberto como, no Rio de Janeiro, um sujeito desses vai para o Tribunal de Contas, é preso e volta para o Tribunal de Contas. Ele estava envolvido em milícia da Zona Oeste, acusações de falsidade, de toda a ordem. Ele estava lá sobrevivendo. E ainda parece que mandou matar por vingança contra o Freixo. Porque ela, Marielle, trabalhou dez anos para o Marcelo Freixo, quando era do PSOL, e Marcelo Freixo prejudiu uma CPI em que citou esse senhor brasão na CPI das milícias. Mas, enfim, é como disse ontem o senador Magno Malta. Agora, vamos ver se descobrem quem mandou matar Bolsonaro. Quem mandou a faca de Adélio Bispo entrar na barriga de Bolsonaro. Quem inventou um álibi para Adélio Bispo na Câmara dos Deputados. Quem mandou os advogados de Jatinho aparecerem lá imediatamente, em Juiz de Fora. Quem pagou a pensão de Luiz de Fora, arranjou os celulares para Adélio Bispo. Quem, quem, quem. Agora que não tem mais a Marielle, a gente podia ir atrás disso, como sugere o senador Magno Malta. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. A palavra final, com Alexandre Garcia.